Vietnã, 1984. Chuck Norris é James Braddock. Herói de guerra condenado. Ex-prisioneiro de guerra. Um americano com a missão. Um homem que não podia esquecer. Os americanos que foram fechados. Jim Braddock voltou. Para descobrir a verdade e libertar os soldados desaparecidos em combate. A guerra não terminou até o último homem voltar para casa. Estados Unidos não tinham mais heróis. Até agora. Chuck Norris é em... Braddock. O Supercomando. Apresentação Paris Filmes e Paulista Filmes. Tom Luz. Tom Luz. Tom Luz. Tchau.